Michael Jackson teve toque, né? Tinha toque desde muito cedo. Depois ele evoluiu pra uma psicosezinha ali. Existe um percentual do toque que é tão grave, que pouco, 4% mais ou menos, que pode evoluir pra psicose. E a psicose é o quê? A psicose é quando a pessoa sai da realidade. Você lembra do Michael Jackson, quando naquele julgamento, que ele chegou de pijama com guarda-chuva? Ele tava fora da realidade. Não sei se vocês lembram. Eu lembro, lembro. Mas era totalmente fora. Ele tava chegando ali com os olhos arregalados. Tanto tem uma foto, né? Ele entrando, que ele tá com o olhão, assim, totalmente fora da realidade. Aí aquilo ali, ele nunca poderia ter sido julgado. Ele tava fora de si naquele momento. Eu falei, gente, que psiquiatra esse cara tem? Porque o paciente meu não entrava no fórum daquele jeito. Mas nunca. Ele tava fora de si. Imagina, vai pro fórum de... Pijama com guarda-chuva. Em uma coisa, ele olhava as coisas, não tava compatível com a situação. Nossa, e é real. Não era nem pra ele estar ali, gente. Ele não tava sobre a situação. Mas óbvio que não era. Caramba, faz todo sentido. Me deu tanta pena aquele dia dele. Eu não tô aqui julgando se ele fez ou não fez. Não tô julgando isso. Mas naquele momento, ele não podia ser julgado daquela maneira. É como você chegar pra uma pessoa que tá ouvindo vozes e falar assim, você fez isso? Fiz. A voz tá me dizendo que eu fiz. Não posso julgar. Fiquei com muita pena daquele menino. Nossa, ele sofreu muito. Fiquei com muita pena. Muita pena mesmo. Eu falei, cara, um cara desse, não tem um médico que veja o estado que esse cara tá. Era muito interesse. Mas eu acho que as pessoas estavam tão interessadas no dinheiro dele, no que ele podia... Que ele sabe... Não humanizava. Levou ele pra um lado de tipo, ele é uma máquina de dinheiro. É com certeza. Então, assim, ele não humanizava. Com certeza. Não tinha alguém que pensava nele. E é de volta com aquilo das pessoas que tem tudo e às vezes não tem nada. Porque aí você perde... Entendeu o que eu tô falando? Eu já tive paciente que chegou pra mim e falou assim, quanto você ganha? Eu falei, mas qual o interesse? Não, porque eu pago pra você só me atender. Eu falei, eu jamais posso fazer isso. Porque eu vou deixar de ser um ser humano. Eu vou deixar de te ver como uma pessoa. Eu vou virar uma empregada de você. Tipo assim, eu vou deixar de ter a sensibilidade. Já me ofereceram algumas vezes. Nunca caí nisso. Eu imagino. Porque é uma coisa que você não pode perder. Você tem que estar atendendo várias pessoas até você fazer uma comparação de um com o outro. Você perde a mão da sensibilidade. Nossa, faz sentido. Não tem dinheiro no mundo que me faça fazer isso. De parar a tua vida pra ficar só em função de uma. Vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra pessoa. Pra outra também, né? Você vê, o cara que acabou matando ele com o Propofol, o Michael Jackson, largou tudo pra ser o anestesista dele, que botava ele pra dormir. Olha a merda que foi feita. Você perde o padrão. Perde a mão, né? Você perde totalmente a mão. E outra, ele ali medicado, ele às vezes pedia uma coisa, e o cara ia lá e fazia, e tipo, perdia a mão total. Porque achava, porque... Como ele estava apagando, a pessoa nem pensava dele corromando. Com certeza. Não, e você vê que as plásticas dele, ele não tinha mais o nariz, né? Era encaixado. E as pessoas continuavam fazendo plástica. Nossa, verdade. Ele não tinha mais, era o encaixe. Ô, doutora, mas por que a gente esquece as coisas? Olha só, esquecer faz parte. Vai apagando assim. Imagina o seguinte, a gente todo dia é bombardeado com milhões de coisas. Se você não esquece, não tem espaço, né? É como se fosse um CPU. Exatamente. Tem uma hora que acaba a memória, a memória do iPhone. Acabou a memória e você precisa... Exatamente. No caso do nosso cérebro, ele vai apagando algumas coisas que você não usa mais. Por exemplo, tudo que você vai usando, ele vai preservando. Quando você tem alguma coisa que você deixou de fazer, ele começa a apagar. Tipo, não está precisando, não está usando. Mas é engraçado que o meu cérebro é as coisas ruins que é para esquecer, ele não esquece. Agora as boas... Mas tudo bem, faz sentido. Porque olha só, as coisas ruins estão ligadas à nossa sobrevivência. O cérebro tem uma capacidade de gravar coisa ruim muito maior do que coisa boa. Por quê? Porque quando a gente era homem primitivo, a coisa ruim tinha que ser gravada, porque significava perigo de vida. Eu tinha que gravar que um tigre é uma ameaça. Agora, eu precisava gravar que a laranjeira dá laranja? Não. Porque eu não me ameaçava a vida. Para a gente chegar ao ponto que chegou, a gente tinha que sobreviver. O nosso sistema de detecção de perigo é um dos sistemas mais ativados do cérebro. Nossa. Entendeu? Tem a ver com a evolução humana. Quando você está sozinho numa rua escura e passa um motoqueiro. Isso. Você automaticamente reage. Que bizarro. Por exemplo, voltando aqui, o que eu achei... Aquele atentado da Cristina Kirchner. Eu achei muito estranho aquela mulher ter tido uma reação instintiva. Porque, olha só, e foi perto do olho. Qualquer pessoa que passa uma coisa do olho assim, a gente... Automaticamente. Ou a gente vai para trás ou a gente empurra para frente. Até, às vezes, um amigo vem dar um beijo da gente por trás. E a gente fala, ai... É, reflexo. Reflexo. Eu achei muito estranho. Porque o cara veio com uma coisa aqui assim e ela não teve reação. Instintiva. Porque o instinto... A gente não vê para reagir. A gente reage antes de ver. O cérebro é muito rápido nisso. Porque significa risco de vida. Nossa. É real? É real. Você leva um susto. Você vê um barulho e você... Instintivamente. Você faz... Quantas vezes... Por isso que susto é chato. Você chega para a pessoa... Você não tem como segurar. É instintivo. Duas coisas. Dois circuitos, no sério. Os circuitos são caminhos. São muito bem definidos. O do medo, que é o da sobrevivência, que te bota sempre em posição de defesa. E o da busca do prazer. Por quê? A gente precisava sobreviver e se reproduzir. Porque nós somos uma espécie, gente. Olha um tigre. Aquilo é um troço. Uma musculatura. E nós. Mas, coitado. Olha um urso polar. Caralho. A gente não tem nada. A gente é pelado. Não tem nada. A gente não tem proteção física. Não tem nada. A gente só sobrou a cabeça. E quando tem é de gel. Uma unha. Uma coisa, né? Uma coisa, né? É. É uma faceta. Gente, doutora. Você olha um animal selvagem, assim. Um tigre, ele corre. Ele tem musculatura. Ainda bem que foi dado a gente. Cérebro. Cérebro. Nossa, nós vamos ter uma bosta, assim, o cérebro. Não, a gente não sobreviverá. Nossa. Se não for dada a inteligência, a gente usa mal. Eu costumo brincar que, tipo assim, se disser que o cérebro é um aplicativo, todo mundo vai baixar e vai usar. A gente tem que tornar o cérebro um aplicativo. É verdade. Não é não? Ah, eu já estou a fim de usar. Ah, mas essa é uma boa. Tem um bluetooth aqui, né? Tem gente que precisa. Eu acho. Eu ia viver emparelhando com outros cérebros. Quer fazer as perguntas? Que isso é maravilhoso. Porque a gente pode sincronizar com outros cérebros. É um acho. É maravilhoso. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Sabe por que eu fiquei na dúvida que a gente estava falando? Ai, tem que produzir o citocina na paixão. É verdade. Não é paixão. A paixão é dopamina. É muito hormônio pra mim. Não, é muito neurotransmissão. Então vai lá, conta. A dopamina, ela te dá o tesão. Isso não te falta, amor. Não falta tesão. Tesão não falta. Eu preciso desse. Ele precisa de dopamina. Eu tenho tesão. Tesão eu tenho. Eu não tenho. Ele tem preguiça. Muita de transar. Quem, doutora, tem? Ele tem carinha de que a dopamina é baixa. O que acontece com a dopamina? Por que a dopamina é baixa? Porque a dopamina... Não, depende. Pode ser o funcionamento dele básico. Se ele tem déficit de atenção, ele tem tendência a ter a dopamina baixa. Ah, é? E tem uma coisa que reverte ou dá um pump de dopamina? Não, um pump. Mas a gente pode fazer ou a estimulação, que você estimula a produção direto no lobo frontal. Que é com? E o neurofeedback. Isso aqui é uma máquina. A estimulação é uma máquina? A estimulação é uma máquina. E o neurofeedback? O neurofeedback é como se fosse uma ginástica cerebral. Que é como? Que você liga no computador e você começa a fazer uma musculatura. Porque a estimulação estimula diretamente uma área. O neurofeedback, eu faço aquela área, ganhar musculatura e se desenvolver. Você faz isso? Você faz? Não, nos pacientes. E em você própria, auto-aplicação? Eu não posso fazer em mim. Quem faz é o Alex. Ah! Você não é a doutora chegando e colocando esse negócio na cabeça dela? Não, mas assim, de boa. Que legal. Uma ginástica, né? Você tem isso no seu consultório? Ah, eu vou visitar. Mas vai visitar? Gente, vai ver meu cérebro virar tipo a Graciane de tanto músculo. Porque olha que neurotransmissor. Neuro. Não, mas isso a gente dosa. Por exemplo, ele tem a carinha de dopamina. Por isso que ele procrastina. Ele deixa pra depois. Você tem dopamina à vontade. Isso não tem que diminuir. Não, não deixa quietinho que funciona. Você consegue fazer essa leitura de tipo, só pelo jeito? A gente, pelas características, a gente tem uma ideia. Pode ser que não se concretize nos exames. Mas a gente vê direitinho. Em geral, bate. A serotonina, que não tem nada a ver com felicidade. Serotonina tem a ver com bons pensamentos. Por exemplo, baixa de serotonina te deixa mais ansioso e com pensamentos negativos. E tem alguma coisa pra produzir? E ocitocina, tudo produz. Depende se você estimula certo ou não. E essa máquina, neuroestimulador, estimula todos? Não. Você tem que ver quais são o que você quer estimular. As suas necessidades. Aí você faz um exame e você consegue descobrir como está a serotonina. Cada área, você vê. Você estimula as áreas que estão funcionando menos e você diminui as atividades que estão funcionando mais. Se for o caso. Entendeu? E a ocitocina? A ocitocina, aí tem a ver o cimento do amor. Aí é o... Eu também preciso desse. É que dá aquela sensação de você querer cuidar do outro. De ser cuidado. Isso é ocitocina. Lembra da mãe, gente. Um bebê é uma máquina. De fazer cocô, xixi, golfar, chorar e não deixar a mamãe dormir. Como é que aquilo se transforma no amor? Nossa, verdade. Caramba, doutora. Eu nunca achei parado pra pensar nisso. Então, por isso que o toque é tão importante. Aí, o que eu comecei a fazer com os pais? Que as mães falam, ah, porque ele não ajuda nada, nada, nada. E isso, o meu sobrinho constatou. Eu falei, olha, meu sobrinho foi ter filho. Falei, quando tiver, você faz o seguinte. Você chega do trabalho, bota o Henrique na tua pele, fica ali um tempo. Aí ele chegava e começou a fazer isso. 40 minutinhos ali, enquanto a mulher ia tomar banho. Em 15 dias, ele já estava. Não dá banho. Quando eu chegar, vou dar banho no Henrique. Paisão. Porque isso também se produz nos homens, esse contato. E não é só a questão do leite. Porque fala assim, é o leite. Não, é porque na hora de você dar mamar, você posiciona o neném pele a pele. Então, é um exercício pros pais aí, viu, gente? Ficar com o bebê ali todo dia. Então, todo mundo, tipo assim, teve um filho, põe o bichinho todo dia lá pro pai. De repente, teu marido vai estar, tipo assim, aí deixa eu dar banho, deixa eu trocar, não sei o que lá. Olha aí. Não é simpatia isso, é ocitocina. Não, é ocitocina. Babado. Legítima, legítima. Babado. Mais de 60 mil reais só com esse canal. Onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos e o melhor. Sem precisar aparecer o meu rosto para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então, confira o primeiro link na descrição. Sabe o que eu fiquei na dúvida? Você falou dessa ideia de deite às cegas que dá aquela sensação no relacionamento. Da onde que vem os fetiches? Porque tem gente que tem fetiche em umas coisas, tipo, tava conversando com o boy e ele pediu foto do meu pé. Queria lamber meu subaco, tipo, umas coisas assim. Entendi, entendi. Da onde vem isso? Depende da história de cada um. Depende da história de cada um. Mas isso, porque assim, tem gente que tem fetiche que faz cocô em cima da pessoa. Mas como que é? Mija. Você tem esse fetiche do cocô? Ah, não. Olha, isso tá na história da pessoa. Como? Aquilo foi visto pelaquela criança. De alguma maneira, era alguma coisa proibida. Ela viu escondido. E aquilo remete prazer. A gente, quando é criança, quando a gente tá escondidinho, vendo uma coisa, não dá um prazerzinho? Mas no pé, doutora? Meu filho, eu não sei. O que que fizeram com o pé? Eu fazia isso com o meu irmão, pra ver o piru dele. Tá vendo? Eu me escondia debaixo da cama, eu e minha irmã, pra ver o piruzinho dele. Tá vendo? Ele é mais velho que eu. É, ô. Mas e de pé, que você gosta de pé? De onde que veio isso? Então, eu acho bonito o pé. Mas, por exemplo, você tava debaixo da cama. Você primeiro viu o pé do seu irmão. Você tá debaixo da cama. Meu Deus, eu me repiei todinho. Olha só, você tá debaixo da cama. Na hora de levantar, você põe o pé. Primeira coisa que eu vejo se eu tiver debaixo da cama é o pé. Pra depois ver o que você quer. No caso. Começa pelo pé. Mas é claro, gente. Tá na história da pessoa. Não existe um fetiche. Eu achei que eu criei depois, já de grande. Mas os fetiches vêm... Que eu vi um vídeo... Debaixo da cama. O que que você vê primeiro? Quando a pessoa vai levantar? O pé. E se o povo muito grande tá batendo no chão? Eu vou ver primeiro o piru dele. Mas aí tem que ter uma anormalidade. Aí? Não, mas é real. Mas é o pé. É real. Tô chocado. Então, enquanto você tá ali esperando pra ver... Você tava esperando pra ver... Eu tava admirando o pé. O pé vinha na frente. O pé era o anúncio de que o que você queria chegar. Porque, gente, se você for ver... É que assim, tem coisa... A gente tem fetiche... Fetiche sempre tem uma história, gente. Claro. Então, sempre vem... O fetiche não é uma coisa genética. É uma história que você adquiriu. É uma história. Ah, tá. Não é um fator genético. É uma marca, né? Eu posso dar uma opinião de amiga? É assim, ó. O Lucas é, tipo, muito impecável. Porque ele é muito engraçado. Só que, assim, ó. Ou ele tá dormindo. Ou ele tá procrastinando. Ou ele tá disperso. E aí eu queria, tipo assim... Amigo, vamos procurar alguma coisa. Porque não tá normal. Eu entendi. Tipo, procrastinar não é normal procrastinar? Um pouquinho. Mas o tempo todo, não. Procrastinar significa... E adiando as coisas. E adiando as coisas. Nossa, eu adio muito. Mas eu odeio. Ah, amanhã. Ah, depois. Ah, daqui a pouco. Eu tô indo pro meu médico. Eu tô indo pro meu médico faz um mês. Ele já deu um negócio pra eu fazer os exames lá. Eu não fui até hoje. Eu fico, deixa pra amanhã. Só que amanhã surge uma coisa e eu faço essa coisa. E doutor, aí eu indico, eu falo pra mim... A médica lá que eu falei da... Que viu o negócio da vitamina. Aí eu falei, falou com a médica. Ah, amanhã... Não! Ela não me respondeu. Mas isso, ó. Você tem uma suspeita de ter TDAH. Se tiver, uma das coisas mais importantes é começar a fazer script. O que é script? Eu pauto hoje o meu dia de amanhã. E despertou, querido. Você vai fazer o que tá lá como primeira opção. Você começa a dar hierarquia no teu dia. Senão, não funciona. E a hierarquia do dia é desde o despertador. Porque ele bota assim, 10, 10 e 3, 10 e 7. Aí quem dorme com ele... Por que você não dorme mais com ele? Você desligou meu celular esses dias? Eu desliguei, não tô obrigada. Por isso que eu acordei às 6 da tarde. Doutora, mas ele tá despertando desde as 7 da manhã. Até às 18 eu tava programado. Eu perdi tanto compromisso esse dia porque ela desligou... Ai, perdeu o dia... Doutora, você não tá entendendo. Você vai dormir com ele? Sabe a pessoa que não... É normal você colocar 3, mas das 8 da manhã até as 15. Olha só, eu sou TDAH. Você? Eu sou. Meu primeiro livro é autobiográfico, Mentes Inquietas. O primeiro caso da Fonoaudiolo, claro que eu troco o nome de todo mundo, profissão. Tudo, tudo. Sou eu. O caso da Fonoaudiolo. Eu vou ler. Pode ler. Hoje eu já revelei isso várias vezes. Aí o livro é assim, né? Hoje começa mais um... Três pontos. Mais amanhã... Eu tinha, por exemplo, eu sempre tive uma criatividade grande, eu pensava muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu não conseguia concretizar. Tanto que o meu primeiro livro, eu tinha 34 anos. Amigo, você é muito criativo, tipo, teu stand-up. Olha só, se eu não tivesse me... Ter feito o diagnóstico e fazer essa coisa de priorizar, eu pauto o meu dia todo. Por exemplo, a Gabi deve ter até falado, essa mulher é uma pentelha. Porque eu falei, Gabi, eu preciso de uma resposta que eu tenho que programar a minha semana. A semana começa, eu já tenho escrito. Então, quando desperta amanhã, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. E eu não penso, eu faço. Porque se você ficar assim, ah, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Então, por exemplo, amanhã eu não estou no Rio. Mas se eu tivesse que atender paciente, eu de véspera já vejo todos os casos que eu vou atender. As pessoas mandam o e-mail antes, eu vou ler o e-mail. Eu já vou montando aquela história ali, as possibilidades. Se eu não faço isso, o dia começa e eu vou enrolando. Sabe? Eu vou para cá. Você falou uma coisa. Eu, se não for, fizer a listinha para o supermercado, eu compro tudo. Menos o que a empregada pediu. Eu sou capaz de vir com coisas interessantíssimas, sabe? Um produto novo, foi lançado, que maravilha. Ela falou, mas e a tapioca? Eu falo, a tapioca? Putz, a tapioca. Você. Caraca. Eu, quando vou, eu sempre vou para o supermercado de jeans, porque a lista vai no bolso direito. É assim, é um ritual de organização. Chave, já cansei de passar Natal fora de casa, porque eu bati e a chave ficou. Hoje não dá mais isso porque a fechadura é eletrônica. Antes eu tinha que ter chave com o vizinho da frente, com o vizinho do lado, com o povo. Porteiro, todo mundo podia entrar na minha casa. Nossa, eu muito. E tem uma coisa, chaveiro não funciona em festas comemorativas. Final de ano, Natal, Carnaval. Ou arromba, tem que arrombar. Ah, arrombar foi arrombar, várias vezes. Eu tinha uma vizinha, que eu demorava em Ipanema, que ela era uma moça. Ela sempre tinha a minha coisa. Aí ela falou, vai viajar, vai voar no Natal? Não, que bom. Fiquei super tranquila. Eu tava lá embaixo, fazendo faxina, fui descer pra pegar o pessoal que tava chegando. Paf, a porta bateu. Aí eu falei, ah, não tem o menor problema, vou lá na vizinha. A vizinha resolveu pegar um voo. Todo mundo passou. A virada na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu de chinelo, havaiana, com um shortinho de faxina. Imagina, você passa lá em Bandeira, tá adotando, assim, ó. Mas, tipo, você não tava na balada. Então, assim, pode ser que você saque, sei lá. Eu faço assim, eu tenho uma vez. Não, todo mundo chegando, trazendo os pratos. Arrumado. Gente, vamos pra Lagoa, é só descer. Eu morava na Redentor, com Maria Quitéria. Eu falei, é só a gente seguir. E você foi e já falou assim, a gente vai fazer alguma coisa, começar um piquenique. Não, era a única. Porque as pessoas chegaram legais, né? E eu toda rasgada. E o pessoal tá fazendo gênero. Eu falei, não, sou eu mesmo. Tô vestida de mim, minha idiota. Que não sabe onde bota a chave. Não, mas eu vou... Você ia falar alguma coisa do despertador. Qual que é o certo do despertador? É verdade. O despertador não pode botar. Bota uma hora. Despertou, pula da cama. Pula. Eu pulo. Eu não me dou o direito de ficar. Ai, só mais um pouquinho. Se não, ferrou. Então, mas sabe qual é a minha dificuldade? Porque eu ponho vários. Ele tá na minha cômoda. Eu tô dormindo, então ele tá aqui do lado, ó. Então, eu boto a... Eu não vejo, eu tô dormindo. Eu tô ligado que eu boto a mão, desligo o despertador e volto a dormir. Porque eu sei que tem mais três pra despertar. Mas o dia que você souber que só tem um, você vai levantar. Mas eu tenho medo de botar um, fazer assim e dormir. Começa a condicionar teu cérebro. Por exemplo, quando eu vou... Ensina ele a condicionar um cérebro. É simples. Eu não discuto com o despertador. Eu já boto o despertador longe. Porque eu vou ter que ir lá. Vai levantar, né? Com certeza. Botar no teu quarto. Não, obrigada. Bota na cozinha. No? Porque tem que descer. Aí eu acordo. Claro. É. E aí você já planeja o dia. Não se dá o direito. Por exemplo... Bota no banheiro. Pode ser. Eu cheguei e comprei uma louça. Você viu a louça que eu comprei? Aí você já vai pro banheiro. Não cozinhe. Aí você já vai pro banheiro. Já começa a escovar o dente mesmo dormindo. Faz xixi, escova o dente, toma o banho. Você já sai pronto. Agora já tem que ter o que você vai fazer. Ou vai malhar, ou vai correr. Tem que ser pautadinho. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos. 160 mil e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho